O Pint do Cheat, caralho, é isso que eu tô falando. Não, é outra coisa. É... Embrulhadinho, embrulhado ainda, pai. É louco. Rir do mago. Tem um negócio... Oxe. Esquece isso, temos o que fazer. Ué. Ué. Uma olhada perdida. Chegou atrasado. Localizar e destruir. Mano, como que tem uma zera pros caras se não tem kill nenhum pra ninguém, mano? Que porra é essa, velho? Alvos identificados. Como que tem uma partida, né? Deu um que todo. E aí a gente... A gente tá com uma bomba. Não é hoje, né? Eu não vou rádio, não vou rádio. 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 Pode ser isso, ô... É o cheat do exato, mano. Atrapado. Tem alguém perto de mim aqui. Tem alguém perto de mim aqui. Socorro. Sou eu, mano. É... Cadê ele? Será esse que é o que tem aqui, mano? Cadê o defuso? Cadê o defuso? Pois não, mano. Aonde, mano? Aonde que não resolve essa situação? A gente tá armando em arco. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A gente tá armando em arco. A bomba foi plantada. A gente tá armando em arco. 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 Localizar e destruir. Mas deixa ela lenta. Reviso o dano. Alvos identificados. Vão até a bomba e entrem. Mas é bom no zone, né? Por que que deixou ela a defesa inicial? Posso saber? Eu... Você tá com a bomba. Vai, bateu alto. Ei! Tá uma merda, mano. Você é o ultimo. Vai nessa. Ok, teste de habilidade. Tamo perdendo o terreno. Vamos retomar. Minha vida tá em cima dele. Só atirei. Tipo, eu achei que tinha uma arrasada. Tanto que... Tocando de lado. Tocando de lado. Localizar e destruir. É... É... Localizações refúridos confirmadas. Defender elas é prioridade. É, então. Que pra cá. Um. Acherá chega muito rápido no lugar. Um. Tem um medo, ainda. Quase, um peigo. Para a esquerda tem um, não é? Vamos para a alfa! Bomba inimiga armada! Ele tem o quanto que você manda? V2? O que é que eu estou pulando? Que custa ai? Localizar e destruir! Essa força é isso, porque tem um sentido algum que eu pula aqui no meu lado! Localizações de recurso confirmadas! Defendê-las é prioridade! Nossa, está quase que eu tenho metade na minha cabeça! O que é isso? Ué! Não está falando no time não! O que é isso? Eu matei ele! Vocês não sabem o que aconteceu aqui! Vocês não sabem o que aconteceu aqui! Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade! Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade! Ai, caralho! Isaac, para de dar shit! O que aconteceu, Isaac? Fala para mim! Eu estou pulo só! Vamos para a alfa! Bomba inimiga armada! O que é que está nervoso? Mundка Rom naouca? Podia decir... Você está querendo遊 compliance pixels! Muito liga. Tinha um cara na minha frenteח версio! Eu mirei para ele e não apareceu que era inimigo! Ai eu parei de mirar nele e recuei! Ir em repente ele começou a pé misotar o tecnologia ali do nosso time! Olha ele! Eu comecei a bater ele! Nós começamos a gerir o tema do nosso time! Logan 1991 com uma cozinha! E eu mirei nele, ele mirou em mim e a gente fodeu, boa! Recursos identificados, precisamos mantê-los intactos! De boa parça, você é ganado não, deixa eu te matar ai pô! Ele começou tirando um cara? Pera ai, se eu estou tirando um cara que é meu amigo, você é meu inimigo! Pacote de ajuda inimigo a caminho! Ele entrou! Ele entrou! Eu souber! Ele entrou como ele! Ele entrou! Aêêêêê Encontre a bomba Bande inimigo acima A gente está com a bomba Chegou um gado Míssel cruzador inimigo iminente Ai Míssel Está ali em cima Ele está atrás também Matou ele atrás Você está com a bomba Bora Deixa eu matar Embaixo de você matar Vai nessa A gente impôs o ritmo Vamos continuar assim na próxima A gente tem um Vou comer Não É que é que é o usc Localizar e destruir É o uscife econômico Ele está aqui O cara é um UCF econômico. Alvos identificados. Vou até a bomba e... Que? A gente tem a bomba. Econômico. Porra, é eco. Infante inimigo acima. Eco. Ecológico, porra, né? Econômico. Isso é, é eco. Não é eco. Eu tenho que falar o que é novo, na verdade. Ataque aéreo de precisão disponível. Ao seu sinal. Vou lançar aqui. Vamos lá? Vou tentar a bomba. Bora! Aviso. Bunch sem combustível. RPB para reabastecer. Eles estão sofrendo. Bora acabar com eles. Localizar e destruir. Vamos lá. O cara tá... Mal do tempo. Eu sou melhor que todo mundo. Não tem dúvida. Sofrem a bomba no dia 0 desses álbuns. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente tem a bomba. Vamos. Vamos lá, cara. Onde o seu motoco? Fala pra mim. O motoco tá me ouvindo não, porra. Ih, caralho. Rapidão, round. Já acabou? Fala merda. Fio ebrotou. Rapidinho. Não. Ah, é mais rápido que ejaculação precoce. Que aí? Trocando de lado. Match point. Match no point. Localizar e destruir. Brazucra lixo? Poxa. Ué, eu não quero é Vinicius BR. Beleza. Localizações de recurso confirmadas. Defender elas é frio. Brazucra lixo. Brazucra lixo. Vinicius BR. Ah, meu Deus. Arma de sentinela inimiga. Aqui é atacante 3, alto e classe. Ataque iminente. Aqui é no azul, atrás do ar aqui. Na parede. Chorei ele. Por que? O canal nascido. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O? O que? O que? Tá bom. Eu varei o cara e não matei. A que? Esse malvito ai? Pior que os caras do time adversário é gringo porra, quem é o cara da semana de lixo, é nóis? Mas ele é BR, é o Vinicius BRTK. BRTK deve ser o nome do clã né? Recursos identificados, precisamos mantê-los intactos. Sim, claro, não querendo mais nada esses caras. Ah, tá carregando essa mochila furada aí, tá falando que... Vai rapaziada, elimina todo mundo. Não, não, não vire o cara, triste. Eu ia só ir matar, cara. Mataram ele, olha. Tem um cara do Kepke aí. Que isso? Ataca a missão. É, mano no ataque matou o Kepke, me salvou ali. Que isso? Não é hero. Olha lá mano. Esse cara aí do time adversário, essa arma aí? Nossa, matei mais que o Mouse porra, vai mexendo. É que matou o Betinho no último round lá? Matei mais que o Mouse, vai mexendo ele tá aqui. Mas tem mais que quem? Que o Mouse.